Então lá de cima o pai se levantou Agradeça a Deus o nosso senho E atender o sonho do moleque sonhado Agradeça a Deus o nosso senho Então lá de cima o pai se levantou Agradeça a Deus o nosso senho E atender o sonho de um moleque sonhado Agradeça a Deus o nosso senho Fui desacreditado por muitos, fui humilhado Desenganado pela condição de vida Mas tinha um sonho guardado e os aliados Tava comigo no tempo de correria E graças a Deus o homem nunca eu passei Mas de burguês nata nunca eu paguei Foi na dificuldade que eu pude acreditar Que o sonho é possível, nunca pare de sonhar Quando era moleque notava de jogar bola E o saso na escola era o meu dia a dia Com a camisa do grêmio, do peito de pé no chão Gritava campeão quando o gol acontecia Passados anos o moleque então cresceu Criou asas e pediu para voar E minha mãe que sempre estava doente Num olho é sorridente e diz Nunca pare de sonhar Então lá de cima o pai se levantou Agradeça a Deus o nosso senho E atendeu o sonho do moleque sonhado Agradeça a Deus o nosso senho Então lá de cima o pai se levantou Agradeça a Deus o nosso senho E atendeu o sonho de um moleque sonhado Agradeça a Deus o nosso senho Fui desacreditado por muitos, fui humilhado Desenganado pela condição de vida Mas tinha um sonho guardado e os aliados Tava comigo no tempo de correria E graças a Deus o homem nunca eu passei Mas de burguês nata nunca eu paguei Foi na dificuldade que eu pude acreditar Que o sonho é possível, nunca pare de sonhar Quando era moleque gostava de jogar bola E o sado na escola era o meu dia a dia Com a camisa do grêmio, do peito de pé no chão Gritava é campeão quando o voo acontecia Passados anos o moleque então cresceu Criou asas e pediu para voar E minha mãe que sempre estava doente Num olho é sorridente e diz Nunca pare de sonhar DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas